É suingado, viu papá? Isso é legal, Xandô, véi Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você É suingado! Tô morrendo de saudade de você, bebê Oi, você é legal, Xandô, véi Falando de amor, bora! Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virote no poço de gasolina Mas na verdade o meu problema é tentar te esquecer E apagar dentro do copo de uísque a mágoa Por causa sua voltei a beber E pra tirar o gosto do beijo eu tô tomando água Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você É suingado, viu papá É moral, velho Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virote no poço de gasolina Mas na verdade o meu problema é tentar te esquecer E apagar dentro do copo de uísque a mágoa Por causa sua voltei a beber E pra tirar o gosto do beijo eu tô tomando água Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão, também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo, viu neguinha? Oh, papá É moral, velho É suiga